Suplementação de qualidade é na Midday Labs Utilizando o cupom clássico você ganha descontos exclusivos E o link está aqui na descrição Eu acho que toda a galera do... O público da Maromba é mais masculino Então assim a gente recebe mais perguntas de homens Mas no seu caso muita mulherada Você tem bastante fã É atípico isso Eu acho que essa sua pegada também de bodybuilder Mais voltada a modelo também Você já trabalhou de modelo? Não, nunca Não, calma Vamos chegar lá Vamos chegar lá que são muitas dúvidas Isso daqui é pergunta de pessoas que nos assistem Então gente, fala pra gente aqui Eu já falei que você nasceu em Belo Horizonte Você é mineiro Mineiro Você ficou em Minas até quantos anos? Porque você veio pra São Paulo com quantos anos? Na verdade foi assim, Betão Eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais Morei lá até os 18 para 19 anos Porque quando eu fiz 18 anos Eu entrei pro curso de formação de oficiais do Exército E acabei me formando E no Exército tudo é meritocracia Então tem as classificações dos colocados que fizeram o curso Mas você entrou no Exército, você estudou na... Com 18 anos Ah, com 18 anos Isso Você fez o tiro de guerra? Não, não Você não chegou a fazer o tiro de guerra? Não, não é tiro de guerra Existem vários tipos de processos seletivos Pra você fazer parte das Forças Armadas, né? Certo Quem quer entrar como... Quem quer se formar praça, ele entra pela ESA Quem quer se formar oficial, ele entra pela ESPSEX Quem faz 18 anos tem que prestar o serviço militar obrigatório Em algumas cidades que não tem o efetivo militar Pra ter um batalhão, uma organização militar Existem os tiros de guerras E existem os centros de preparação de oficiais da reserva do Brasil todo Certo Em algumas cidades, né? Existem E aí formam oficiais que podem servir durante 8 anos no Exército Que foi o meu caso Eu me alistei com 18 anos Fiz a seleção pro curso de formação de oficiais e passei Aí fiz esse curso de formação de oficiais em Belo Horizonte ainda E no Exército tudo é meritocracia Existe uma classificação dos alunos, né? Da minha turma eu fui o 03 de turma Então, quando teve o fechamento das vagas O 03, desculpa minha ignorância Porque eu não entendo muito dessa parte patente 03 era o seu número? Ou você foi o número 3 na... Eu fui o terceiro melhor colocado Que legal Porque no Exército é assim, tudo tem nota CDF, então, tenente Tudo tem nota A parte física tem nota A parte teórica tem nota A parte de comportamento tem nota Então, da minha turma eu fiquei o terceiro melhor colocado Só que só tinham duas vagas pra Minas A outra vaga que tinha aberto era pro Mato Grosso do Sul E aí foi quando eu me mudei pra lá Ah, então antes de vir pra São Paulo você foi pro Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul Morei seis anos em Campo Grande, Cidade Morena Seis anos? Seis anos Daí já como oficial? Já como oficial Chega na tropa como aspirante, né? Depois você tem as promoções A segundo tenente, primeiro tenente Cheguei a primeiro tenente no Exército E depois vim pra São Paulo Daí você veio pra São Paulo no Exército ainda? Não, aí eu já fui pra Reserva Você foi pra Reserva Se não me engano, o Muse também ele fez Eu não sei se ele chegou a ser oficial Ele foi oficial, mas ele foi oficial médico temporário É diferente Quando ele se forma médico Ele serve durante um período E aí ele também pode ficar oito anos Ah, legal Mas ele não chegou a ser oficial? Chegou a ser oficial Ah, também, pô, não sabia Não sabia que o... O Paulo Muse é oficial da Reserva também do Exército Pô, então agora quando eu ver o Muse Eu vou bater continência também Prestar É